Tem um CNPJ inapto e não sabe como resolver essa situação? Nesse vídeo de hoje nós vamos te explicar o que fazer para resolver esse problema que se você não tiver cuidado, não resolver logo, vai virar uma bola de neve que você não vai conseguir pagar todas as pendências que esse CNPJ vai acabar gerando ao longo do tempo. Então assiste até o final que é muito importante. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador, somos especialistas em encerramento e regularização de empresas em todo o Brasil e nesse vídeo aqui você vai entender o que fazer para resolver esse problema aí que pode muitas vezes estar tirando o sono e se não está tirando o seu sono você tem que ficar atento, meu amigo porque ou resolve logo ou depois você não vai conseguir pagar essas pendências, beleza? Então assiste até o final e vai dando like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão e se você precisar de ajuda profissional na descrição do vídeo tem os nossos contatos, entra lá no nosso WhatsApp comercial, nossa equipe vai te ajudar, beleza? Então vamos lá, CNPJ inapto e não sabe o que fazer. Pessoal, muita gente está nessa situação, muita gente abriu o CNPJ e largou de mão para lá, às vezes fechou a empresa, mas não fechou o CNPJ, às vezes o negócio não deu certo, abriu o CNPJ só para pagar a INSS e existe muitos casos de pessoas que abriram o CNPJ e que não deu certo e que essa pessoa esqueceu ou não sabia que deveria ter fechado o CNPJ. Agora a grande questão é que todo o tempo aberto é uma pendência nova para você. Então, quanto antes você fechar o CNPJ, menos pendência para você, porque vai virando uma bola de neve, tá? Para você ter uma ideia, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda ou a Prefeitura podem te cobrar multas mensais, tá? Multas mensais que podem chegar a R$ 200, R$ 1.000, R$ 1.200, dependendo do seu estado, mensal pelo fato da sua empresa estar aberta e não estar sendo enviada as declarações, tá? Porque por mais que você não tenha movimentação nenhuma, se está aberto o CNPJ, você tem que prestar informações negativas. Então, olha só o problema. Você já pensou, todos os meses, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.200, está gerando isso na sua empresa e você não está nem sabendo, tá? Então, o quanto antes você fechar essa empresa, melhor. Então, vamos lá. O que você tem que fazer para fechar? Primeiramente, pessoal, o que você tem que fazer para resolver o CNPJ inapto, tá? Dar baixa no CNPJ inapto. É você consultar as pendências dele, né? Procurar uma ajuda profissional aí para consultar as pendências na Receita Federal, na Prefeitura, na Secretaria de Fazenda, na Procuradoria da União, no SPC e Serasa, consultar tudo. Consultar todas as pendências aí e te dizer, olha, não, você deve isso, isso e isso. Tem que fazer isso aqui para resolver, esse é o primeiro passo. Após você saber das pendências, você vai analisar se você vai conseguir pagar essas pendências agora ou não, ou se você quer parcelar essas pendências, mas o principal é você dar baixa nesse CNPJ inapto o quanto antes. E você não precisa pagar as dívidas primeiro, tá? Você pode baixar o CNPJ e pagar depois. Só que essas dívidas vão ficar vinculadas ao seu CPF. Mas o importante é que você saiba quais as dívidas são antes de baixar a empresa, beleza? Então, essa é a questão. Descobrir as dívidas, solicitar a baixa, porque um CNPJ inapto vai te gerar problema todo dia que está aberto. Então, fica essa dica, tá? Encerre o CNPJ logo, resolve essa situação e as dívidas que tiver você pode parcelar, pode resolver isso depois. Mas o que você não pode é manter o CNPJ aberto aí, gerando problemas para você. Se você não vai usar mais, vamos encerrar esse CNPJ aí que está inapto, mas está gerando problemas com a Receita Federal. Então, o ideal é cancelar o mais rápido possível. E se você precisar de ajuda para cancelar e resolver esse problema para você, chama na descrição do vídeo que nossa equipe vai te ajudar. Chama lá pelo WhatsApp que nossa equipe está pronta lá para tirar as suas dúvidas e resolver esse problema para você, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Se for alguma dúvida, comenta aí embaixo. E mais uma vez eu peço que você dê um like, se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos sempre aqui de educação financeira, empreendedorismo, redução de impostos, que você vai ficar muito bem informado, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.